Entrevista com o lateral direito, Vidal, da equipe do Botafogo, direto de Porto Alegre. Vidal, primeira pergunta. O empate contra o São José é considerado um bom ou ruim resultado? Eu acho que a gente está... é bem claro qual é o nosso objetivo aqui na partida de hoje, é buscar a vitória, né? Logicamente que a gente considerando os confrontos direto e pela dificuldade do adversário, do gramado, todas as circunstâncias, a gente pode considerar que dá um pouquinho não um resultado ruim. Mas a nossa equipe veio para buscar a vitória, a gente trabalha para isso, o Paulo coloca nas condições do jogo a vitória do início ao fim, então a gente veio para isso. A próxima pergunta, Vidal, como o grupo encarou a derrota para o Figueirense? E para sábado, a reabilitação é palavra de ordem da comissão técnica e jogadores? Acredito que sim, né? A gente vinha de uma sequência de vitória muito boa, a gente vinha de um desempenho muito bom, e a gente tem que pegar de lição esse jogo do Figueirense, porque nós tivemos alguns erros, foi cobrar isso durante a semana, a gente trabalhou em cima disso também, então é colocar em prática e não cometer mais esses erros para que a gente possa conseguir a vitória e continuar brigando pela classificação o quanto antes, né? A gente sabe que a gente falhou em alguns momentos durante a partida contra o Figueirense, não tirando o mérito deles também, mas a nossa equipe também, a gente teve situações, claro, de fazer o gol, de finalizar, mas eu acho que é em cima disso que a gente tem que pensar em quando tiver a oportunidade de fazer o gol, então é uma partida contra o Figueirense nos mostrou isso, né? Então é claro que a gente vai trabalhar em cima disso e com certeza corrigir o que tem que ser corrigido para a gente fazer um bom desempenho no sábado. Vidal, você já jogou em algum campo nas condições que vai enfrentar sábado? O que espera dessa situação? Já joguei, inclusive já joguei aqui contra o time de São José, né? Um gramado diferente, onde a bola fica muito viva, a bola fica quicando, então a gente tem que entender que é difícil, mas nós temos que fazer da dificuldade que seja uma situação que a gente consiga reverter, né? Acho que essa questão do campo tem que nos motivar, nós temos que nos fechar cada vez mais e pegar isso como motivação para a gente sair com a vitória. Vidal, já se passaram quatro meses desde o último gol que você marcou na temporada, ainda pela ferroviária. Contra o Figueirense você teve duas chances, mas não conseguiu marcar. Isso te incomoda de alguma maneira? E o quanto esses gols perdidos podem fazer falta ou atrapalhar a caminhada do Botafogo na Série C? Me incomoda porque o objetivo do todo atleta é fazer o gol, é dar assistência, é ajudar a equipe principalmente, então no meu caso também não é diferente, mesmo jogando na função que eu faço, eu consigo estar chegando na área, pisando na área, finalizar. E também não podemos tirar o mérito na partida contra o Figueirense do goleiro, então a gente faz de tudo para estar marcando o gol, para estar finalizando, para estar fazendo a melhor decisão possível na hora do jogo. E também a gente trabalhou em cima disso na hora da finalização, no terço final, a gente aproveitar mais as oportunidades que nós estamos tendo, a gente tem criado muita oportunidade, o Paulo tem nos cobrado isso, então a gente tem que estar tirando isso como lição. E também, claro, que eu quero, quanto antes, fazer o meu primeiro gol a camisa do Botafogo, quero que seja um momento feliz para mim e para o Botafogo também. Vidal, na última temporada pelo Brasil de Pelotas, você atuou neste gramado contra o São José e venceu essa partida. Existe muita diferença do sintético para o natural? E se sim, já passou essa sua experiência aos demais atletas? Já passei, né? A gente tem conversado durante a semana, a gente tem bem batido nessa técnica em relação ao gramado. Então, a última partida que eu fiz aqui, graças a Deus, eu consegui sair feliz, consegui sair com a vitória. Espero também que sábado, amanhã, a gente consiga fazer um bom resultado e sair com a vitória também, porque a gente vem trabalhando muito forte, a equipe vem crescendo, né? Então, a gente busca essa classificação, enquanto antes a gente conseguir a vitória, para a gente estar mais perto da nossa classificação, para a gente ir melhor. E eu converso sim, a gente conversa em relação a como vai ser a partida, a análise vem nos mostrando, vídeos, a parte mental também, nossa, tem que estar muito forte, porque é um gramado diferente. Então, o que a gente possa fazer, aproveitar da melhor maneira possível essa situação e fazer da motivação ela. A última pergunta para você, Vidal. Nos próximos quatro confrontos, três adversários também lutam pela classificação e um contra o rebaixamento. Como está o elenco para essa reta final? Bom, a gente tem ciência da briga que está sendo, né? A pontuação está sendo muito próxima uma da outra. E quando eu bato nessa tecla de vitória, é por causa disso, a gente não pode dar uma brecha, porque o campeonato está muito parelho, vamos dizer assim. Então, a gente sabe da dificuldade que vai ser nos próximos jogos, mas o que a gente tem que pensar no jogo de amanhã contra o São José, fazer um bom jogo e sair com a vitória, porque vai nos praticamente nos dar a classificação, como é um confronto direto, a gente tem que estar focado no jogo de amanhã e depois pensar nos outros adversários.